Eu tô me sentindo ansiosa Quero fazer logo essas fotos É muito ruim ser fotografada A gente fica meio agoniada A gente não sabe, ainda mais quando eu não conheço A fotógrafa Mas... Tô ansiosa Quero que chegue logo, quero que chegue março logo Então... Tudo que a gente for fazendo parece que vai eliminando Pra chegar mais rápido Mais um papai Eu te miro e se me corta las respiraciones Quando tu me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón De novo Aí quando você parar aí você dá um beijo nela Entendeu? Ai que chique gente 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 Perfeito Perfeito Eu quero estar contigo Eu quero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Uma noite Uma noite Com tremenda nota E aí No A CIDADE NO BRASIL Olha lá na frente, cara. Tá um pouquinho? Melhor ainda. Me está enloqueciendo, me vas saturando. Con tu física y tu química también tu anatomía. La cerveza y el tequila. Y tu boca con la mía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía. Con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo. Eu quero estar contigo, viver contigo Bailar contigo, ter contigo uma noite rota Eu quero estar contigo, viver contigo Bailar contigo, ter contigo uma noite rota Com tremenda nota 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri